Beleza galera, quem fala é o Mr.Marcozinho com mais um vídeo aí no canal Bom galera, é... Eu queria pegar e fazer esse vídeo aí mais pra... Dar uma... Assim, uma... Satisfação pra vocês, né? Porque tem muita gente perguntando aí porque eu tô... Não tô conseguindo, não tô postando os vídeos aí E o motivo é simples, velho Eu tô com a internet fodida Já deve ter mais ou menos uns 5 dias, entendeu? Eu não tô conseguindo logar com o meu personagem no computador E o pessoal sabe que eu uso o Memo aí pra tá fazendo meus vídeos O Memo não, né? O Nox Ou seja, se eu não consigo logar no computador, lógico que logo eu não vou conseguir fazer os vídeos aí, né? E outra Eu tô sendo obrigado a usar os dados móveis pra treinar Esse momento que eu tô treinando Do boneco aqui, ó O boneco tá treinando aqui Com o outro celular do lado aqui que é o... O meu cronômetro, né? Eu vou abrir também aqui pra... Eu vou botar pra internet... Normal pra vocês verem Pra ver se... Pra vocês verem como é que tá Geralmente eu logo por aqui, né? Logo pelo Nox Porcaria aqui, cheio de... O negócio tá aparecendo Esse daqui geralmente é meu chá de venda Esse aqui é meu chá de venda Vou tentar logar nele Essa internet só tô conseguindo Quando eu consigo é logar em... Youtube Consigo entrar em Facebook Consigo ver vídeo no... Netflix Só não consigo logar meu chá A única coisa que eu não consigo Já enviaram já uma mensagem pra gente já E falaram que o problema não é aqui Nosso provedor É lá no... Aí fica conectando, ó É lá em São Paulo Eu moro no Espírito Santo O provedor lá dessa... Da internet Ele pega e tem um... O provedor dela, né? Tipo assim Ela provém pra mim Porém ela tem um provedor que alimenta ela, né? Que... Mantendo ela ligada E... Ele não tá... Enviando do jeito que deveria, né? Tá com algum problema lá Parece que queimou o equipamento E eles vão ficar com esse defeito aí por algum tempo Agora... Quanto tempo, né? Que eles vão levar pra resolver esse problema Aí... Só Deus sabe, né? Eu vou tentar... Continuar postando meus vídeos aí Mas... Aí, velho... Vai ser dentro do possível Quando eu conseguir logar eu boto Quando não der... Não vai ter jeito tão É... Eu não sei bater x1 pelo celular Então... Ficar fora de questão Pegar e... E tentar gravar pelo celular E tudo mais Eu vou ter que baixar o negócio também Vai gastar a minha internet Que eu tô usando pra treinar E o meu negócio é treinar Eu não vou... Gastando pacote Pra ficar baixando coisa E o x1 Que se eu bater x1 pelo celular Vai sair uma porcaria Vai... É melhor nem bater Porque eu já tentei já Uma merda Geralmente uma merda Tá falando pra gente Que é impossível apanhar Eu morro pra mob Eu morro pra... Pra um... Elemental Ice Elemental Se eu jogar pelo celular Então... Prefiro nem... Tentar Pegar aí E ficar... Melhor ficar forçando, né? Tentar eu já tentei Ficar forçando Tentar... Se ficar forçando Fazer vídeo aí Vai ficar uma bosta Melhor nem fazer Deixa eu ver Delegar essa merda aqui Meu... Iniciar, né? Aí, ó Tentei, né? Ó Cês tão vendo Tô tentando drogar Mas não consegue Ó Tá quanto tempo já? Ixi, logou aqui Uma hora ou outra Loga Aí se eu tentar trocar De servidor aqui, ó Ó Vou tentar trocar de servidor Mudar pro... Aeropatriz Aí ela buga de novo E fica aí Pro rei da vida Tentando logar de novo Ó Tá essa porcaria aí, mano E o pink tem uma bosta Cê vai mandar Ir pro lugar E não consegue Tá desse jeito aí É mais pra... Deixar vocês cientes aí Deu? Eu vou tentar postar Mas só que... Como eu falei Dentro possível Não tem como postar Todo dia É o... Os meus vídeos aí Como eu gostaria, né? Porque... Essa situação Tá fluido Já... Ela foge do E não alcance, né, véi? É, tenso, véi Isso aí Puto que pariu, mano Vou ter que gastar dinheiro Mais ainda Pegar e ficar comprando pacote Até essa internet Funcionar direito, entendeu? Meu pacote Já tá quase acabando já Eu vou ter que pegar e... E pagar mais dinheiro Pra pôr de vivo Pra... Manter meus... Manter meus dados aí Senão eu vou pegar E vou ficar sem treinar Meu boneco, véi Isso daí, bicho É... É foda, mano Você fazer o plano De treinar Chega na hora e... E dar ruim, tá ligado? Você não poder treinar Por causa de uma merda dessa Falta de internet, véi É foda, véi É foda Do força É... Era só isso mesmo Que eu queria falar, galera Tô meio bolado Por causa disso aí Mas... Pelo menos tá dando pra treinar, véi Se eu boto dados móveis Aqui, ó Ele não tem, né Lá essas coisas também Dados móveis, mas... É o... Melhor que a gente tá tendo, né, véi É o melhor que tá tendo Aí eu boto o dado móvel aqui, ó Na hora o boneco já loga Na hora não, tá vendo? Nessa velocidade toda não, né? Nessa ligeireza toda não Deixa eu pôr aqui Aqui eu já boto o meu... Meu bagulho E... Caralho Aí não, foda da puta Aqui, ó Já boto o meu... Meu cronômetro aqui, véi Deixa eu botar ele aqui Aí ficava sete minutos Essa bodega aí, ó Só treinando Daqui a sete minutos Essa bodega vai trocar Vou mostrar pra vocês aqui Como é que fica De cara Aí ele fica contando aí Quando chegar a zero Ele zera de novo Eu acho que vou até fazer um vídeo Sobre esse programa aqui, ó Vou tentar fazer um vídeo Sobre esse programa Talvez eu consiga baixar aqui Eu acredito que vai dar pra baixar Pelo próprio celular Pelo computador ali, né? Abaixa pelo computador E o resto eu... Aí eu faço vídeo sobre esse programa aqui Que eu uso Pra ajudar a treinar Aí, né? Então É isso aí, galera Valeu aí Espero que vocês consigam entender aí O que tá acontecendo E... Até normalizar a situação aí Vai ficar meio tensa De postar vídeo Mas eu vou tentar manter aí Do jeito que vai dar, tá ligado? Valeu aí Falou, galera É nóis Fui Tchau Tchau